Oi gente, tudo bem? Tem alguém estranhando de eu postar um vídeo em pleno sábado, em pleno dia de correria de confeitar bolo. Pra quem me acompanha aí sabe que dia de sábado e domingo é um dia bem corrido pra eu poder tá aqui, né, publicando aqui meus vídeos. Mas eu fiquei devendo a vocês, gente, tinha um vídeo na quinta-feira, eu não postei um vídeo aqui, né, uma decoração de bolo, uma receita, enfim, as coisas que eu posto eu não postei porque eu tive um problema particular, um compromisso e eu não tive tempo de postar aqui algum vídeo meu, né, algum trabalho que eu tenha feito. Então eu peço já de antemão desculpa vocês e espero que compense aí vocês, né, que não me assistiram na quinta-feira, quinta-feira, que estejam me assistindo hoje, né, no sábado, né, e se Deus quiser em breve eu vou postar todo dia porque eu acho que sábado ainda é melhor pra vocês, né, sábado é um dia talvez, né, pra gente que é confeiteira às vezes sábado e domingo são os piores dias, né, pra mim é, gente, pra mim sábado e domingo eu não tenho tempo pra nada, pra nada mesmo. Então fica corrido até pra eu sentar, editar os vídeos e postar, e postar, por isso que eu posto sempre de segunda a sexta e sábado e domingo eu tiro mais pra dedicar a gravação e decoração dos bolos, né, mas tá aí, tá, hoje eu tô postando um, é, pra compensar que quinta-feira eu não vim, eu não, é, pude deixar aqui no YouTube aqui o vídeo, tá bom? Então tá, gente, vamos lá pro vídeo, né, vamos pro bolo, é, esse bolo é um bolinho pequeno, gente, é um mini bolo, tá, é um bolo, vou fazer um bolo dourado e com rosetas amarelas, é, eu tô aí alisando, tá, meu chantilly realmente, gente, eu tenho muita dificuldade ainda com o ponto de chantilly, ele fica porosinho mesmo, e aí eu vou naquelas, naquelas dicas, né, de, de, você molhar a espátula com água morna e aí ele vai alisando, enfim, mas eu vou melhorar nesse quesito, eu prometo pra vocês que em breve, se Deus quiser, eu vou, eu vou tá acertando aí no ponto do chantilly, tá bom? E aí, gente, eu já vou já pra bombinha, tá, eu tô usando aí o, o pó pra decoração, tá, da Art Decor, é, é o ouro cintilante, tá, coloquei um pouquinho aí de álcool de cereais, coloquei uma colherzinha de café, bem, bem pouquinho mesmo, de, desse pó pra decoração e vou ir usando a bombinha, tá, tingindo aí todo o, o bolo, tá, é, eu acho melhor tingir de amarelo, acho que pega mais rápido, né, a, a cor aí do dourado, então é uma dica boa aí que eu tô passando pra vocês, tá, o amarelo, se você não tingir, também dá certo, tá, mas eu acho que com o amarelo, eu acho que fica melhor, tá, e aí, ó, já vou limpando, tá, aí eu coloco um pouquinho de álcool de cereais aí no Perfex, Perfex limpo, tá, não é aquele que tá na, tá na pia, não, eu pego um novo, tá, coloco aí álcool de cereais aí, aproveito e limpo aí também a minha bailarina, e agora, gente, eu vou botar o glitter, tá, aí eu já coloco na bombinha seca, eu tenho duas bombinhas, uma que eu, que eu coloco álcool de cereais e açaí que eu só uso pra, pra esses trabalhos assim, né, com, com glitter, que quando a gente faz esse trabalho, a gente não coloca álcool de cereais, a gente tira o canudinho, vira a bombinha, tá vendo, e vou aplicando aí, tá, eu sempre dou uma batidinha aí na, na, no, no, na caixinha aí que tá o glitter aí, no suportezinho, pra ele ir caindo, pra ele não ficar grudado em cima, e dá certo, tá, só seguir aí a, o que eu tô fazendo aí que dá certo, tá, e aí ele faz essa sujeira mesmo, gente, depois eu, eu, depois que eu termino aí, eu recolho com a minha régua de cozinha, essa régua também eu uso somente na cozinha, tá, eu vou juntando aí pra aproveitar aí o, o que sombrou, porque isso aí a gente não joga fora não, tá, se o ambiente aí, se o, o, a bailarina aí tá limpinha, né, eu passei álcool de cereais aí, ele ficou bem limpinho, a gente reaproveita, tá, e eu coloco aí de novo, e uso em outra oportunidade, tá bom, e aí ele ficou muito brilhoso, fica um resultado muito bonito, vocês vão ver aí de pertinho, olha aí como é que ele fica bonito, ficou um resultado muito bonito, é que a gente ficou doido com esse bolo, ficou muito bonito mesmo, e aí, ó, tô usando aí o mesmo, é o mesmo chantilly que eu, que eu passei aí no bolo, né, o amarelo da iceberg, e vou fazendo aí, ó, as rosetas, eu só vou fazer nessa filinha aí de baixo, tá, por isso que, não sei se vocês repararam, eu não passei muito, é, pó de decoração aí embaixo, porque eu ia tampar com as rosetas, então, é, não havia tanta necessidade, eu foquei mesmo de colocar o pó pra decoração aí nessa, do meio pra cima, tá, e aí eu vou fazendo as rosetas, eu faço nesse movimento anti-horário, tá, e eu finalizo ela, olha, onde eu vou começar a outra, ó, tá vendo, pra não ficar aparecendo esse rabinho aí da roseta, tá, eu escondo ela na próxima roseta que eu for fazer, vocês estão vendo, e aí fica desse jeito aí, ficou lindo, né, gente, ficou, realmente ficou um espetáculo, e aí eu vou colocando também as pérolas comestíveis, tá, eu vou deixar o link aqui embaixo ensinando como é que eu faço essas pérolas, mas elas é muito simples de fazer, tá, vocês usam, eu uso aqueles cereazinhos, tipo chocobol, e tinjo com o pó pra decoração mesmo, tá bom, vou deixar o link aqui embaixo, e aí eu vou colocando os toppers, tá, super simples de fazer, tem até aplicativos aí que ensinam a fazer, e ficou aí o resultado, gente, espero que vocês tenham gostado, dê o like, quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom, ativa o sininho, muito obrigada por ter assistido até aqui, até o final, um beijo e até a próxima, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí